Soldado preparado MC que nunca erra, isso é o que? Batalha da guerra! Soldado preparado MC que nunca erra, isso é o que? Batalha da guerra! Uh! 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 É que aqui tem que ser notório, além de ter satisfação vai ter que fazer algum verso que é satisfatório Enquanto você só tá refalhando, enquanto tudo que cê fala eu não tô escutando normalmente, né leque? Por isso no meio do repente eu te mato, ouve um crack? É tua mente, então vê se você entende qual é do baque Na tua mente é só um crack, na sua frente eu sou o crack Não, 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 só se for a pedra deixa eu te explicar, por essas lioutas que negoçam vai te matar Você falou que você não tava escutando, não sei se cê percebeu, foi você que começando então se liga Meu mano eu já te mato, essa é a rima, cê sabe meu mano que aqui você vai se fuder Não, realmente acho que isso não é um clássico, porque clássico dois ganha e aqui quem só perde é você Mas é claro irmão, você não tá vendo rimando contra você, eu só vou perdendo tempo Porque infelizmente você já não tá fazendo, eu não tô te escutando também por não tô querendo Não, 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 calma aí, cê tem limite, acho que cê só perdeu, foi o tempo do beat Então se liga que é rajada na sua cara, fala o que cê quiser, porque free pra mim você é nada Ah, pode falar aqui que eu não sou nada camarada, mas de qualquer forma isso não importa Você quer falar que eu sou crack, fique pedra, mas só que minha onda quando bate certamente não suporta Calma aí, seja inteligente, foi você que falou que é crack, MC prepotente, Jair Que que tá acontecendo? Não tá reagindo e negoção tá te batendo Não é bem assim, por isso eu sou lógico, nunca aqui foi prepotente, no caso eu sou pré-histórico Aqui eu sou abissal, por isso tu passa mal, desde antes das madrugadas eu já te enfrentava nas final Ah, já entendi, afinal eu sempre perdia, sabe que agora negoção jamais tá aqui, aqui Sabe que esses MC que se incomodam, madrugada tem dois anos e ainda continua foda Pão, 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 vai muito barulho pra essa batalha Aqui do meu lado meu mano negoção, e aqui do meu lado meu mano free de freestyle Então rapaziadinha, quem acha que o negoção ganhou esse round, faz muito barulho Mas quem acha que foi meu mano free que levou esse round, faz muito barulho Negoção a zero, vamo lá, ninjá, solta aquela Ó, todo mundo aí ó, levanta a mão rapaziada, vamo levantar a mão, vamo! Eternizamos sabotagem, o sistema eu vou sabotar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Esse é o free, pena que chega na batalha, ele dá falha Sabe que infelizmente negoção já chega na rima e te abacalha Sabe meu mano que infelizmente, agora infelizmente sua rima quer falha Pega o free, tira do nome e bota aqui pra ver se ganha a batalha Tranquilão, tranquilão, acho que tem mais um peço por isso que agora negoção Quem chega vai te matando aqui nessa sessão Sabe que agora você é um papo reto, sabe que agora você não acanha É que eu dei uma pausa pra respirar aqui pra ver se você ganha Pode parar, então para e para respirar Porque enquanto o free estiver por aqui É, sempre para rima tirando o teu ar Você não consegue nunca entender, cê sabe né Rafa que eu bati em você Antes mesmo de você vir e falar sobre meu nome e o que que você tem a dizer Sobre o Mike, sabe né meu mano que eu causo strike Você pra mim hoje é só um pino, por isso mesmo o menino cala a boca Não, não cala a boca até porque eu sou mais sagaz Esse é o free e aí o pré-histórico não evoluiu e ficou pra trás Então se vem com a mano pro cor eu tô te batendo Sabe que você não tá entendendo Pode falar o que cê quiser porque tem dois versos e cê já tá perdendo Eu já tô perdendo, cê não sabe o que aconteceu Fiz minhas raízes por isso que floresceu Ideias na minha mente e eu pergunto o que é teu Eu sou a árvore antiga, fruto de freestyle é meu Só que você quase que ficou no vácuo mano Por isso agora negoção já chega na rima e vai te matando Sabe meu mano que infelizmente já chego e mandando aqui para ti Vamos ver o que você já fez no passado, mas tá na minha frente MC 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 MC, mas só que eu não tô te entendendo Antigamente você me julgando pelo passado e agora você que tá correndo Sabe que tem muito mais currículo Por isso mesmo você quer correr Negoção pra mim você é ridiculou Então escolhe um lugar pra você se esconder Não, não tô correndo você que puxou Sabe que na rima você acanha Tô tentando mudar de assunto que é pra ver se na rima você vai e ganha Se liga mano que agora sabe que infelizmente você não é um blush Tô mudando de assunto pra ver se o MCB tem mais chance Não é se tem mais chance Sabe né meu mano que você pegar o mic passa o mic No caso se você não tá rimando contra mim Tá rimando com a câmera cê tá só querendo like Então para com essa graça nem me afasta Porque pra mim tu é força Por isso que eu não te faço aqui Essa é mais que certo Quando você aprende a dia máximo Porque você sempre perde a merda do compasso Tem 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 Muito barulho nessa batalha Certo, vamo lá Aqui do meu lado o Negoção E aqui do meu lado o Free Rapaziadinha Quem achou que meu mano Free levou esse segundo round? Faz muito barulho Negoção Quem acha que o Negoção ganhou esse segundo round? Faz muito barulho Negoção Negoção para a próxima fase Vamo lá